As duas mortes foram confirmadas nas cidades de Aparecida e Trindade. Aparecida, inclusive, foi a primeira cidade do Brasil a registrar a cepa, que tem o genótipo cosmopolita. Ela já é a mais disseminada pelo mundo há alguns anos. A superintendente de Vigilância em Saúde do estado de Goiás, Flúvia Amorim, explica melhor. São os mesmos sintomas. A doença causada é a mesma doença, é dengue. Alguns desses sorotipos, igual ao dengue-2, ele causa formas mais graves, isso mundialmente falando. A gente tem evidências que mostram que ele, por si só, independente do seu genótipo, ele já causa formas mais graves. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção. Ela afirma que o aumento de casos de dengue vivido no país e em Goiás não tem relação com a dengue cosmopolita, mas já acende um alerta para o próximo ano. Goiás está entre os estados com mais casos de dengue do país. Goiânia é a segunda capital com o maior número, passando dos 43 mil. Em todo o estado, já são mais de 105 mil casos de dengue confirmados, um aumento que beira os 300% em relação ao começo do ano. 54 pessoas perderam a vida para a doença só em 2022 e outras 157 mortes estão sendo investigadas. Durante todo o ano passado, foram 34 óbitos por dengue no estado. Nós ficamos muito tempo falando de covid e acabou que, como os sintomas iniciais podem ser confundidos, febre, dor no corpo, porque dengue causa, a covid também causa. Então, o que aconteceu? Pode ter sido confundido um com o outro e aí acaba que, às vezes, não é dada a conduta adequada. Então, o que a gente fez? A gente tem feito, desde novembro do ano passado, capacitação com todos os profissionais que queiram fazer capacitação. E, apesar dos casos de dengue caírem no período de seca, os cuidados têm que ser constantes. O mosquito, ele acha o criador do dentro de casa. Onde tiver água parada, sem proteção, ele vai transformar aquilo ali no criador. E podemos ter casos, sim, no período de seca. Agora, o grande número de casos vem com o início do período chuvoso. Então, geralmente, no mês de outubro, a gente começa a ver a curva subir. Então, o que a gente precisa fazer? Ser vigilante o ano inteiro.